Música 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 O que é isso? Eu vou. Rebem-me a sua sua. A sua sua sua. É o que você faz. É o que você vê. Eu não vou se amar em você. Você vai me amar em você. É onde nós vamos. É onde eu vou. Eu não vou se amar em você. Eu não vou se amar em você. Eu não vou se amar em você. Você deve ser para mim. Eu não vou se amar em você. 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 da Universidade de São Paulo.